Chega né Tyrion, já viu que não tá dando pra pegar a salão da bruxa, vai pra bigorne no valve, vai pra outra cidade, tá dando certo. Cara teimoso. Esse aqui também, vim inventar moda. Ainda não deu tempo de colocar a muralha aqui também, meu Deus. Vamo lá defender de novo né. Vamo ouvir um wall de zap zap. Zap zap dos... Bom, o plano é sempre o mesmo aqui né, vai pra cima, fatia. O que? Morte de fogo! Focke deu um wall de gagão porque a Fênix se cura, mas o resto pode ir pra cima sem medo de ser feliz. Vem em uma morta! Uau os mortos! Muito bem! Passe a minha mão! Vem em uma morta! 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 Uau! Que o que? Não! Vejo os mortos! Por que o Maradão é o que está sendo? Muita! Vem para cá, vem aqui. Muita! Quero! A Muita! A Muita! Chaos Marauders, chate eles! Chaos Marauders! Sim? Corre! Meu Deus! Sim, Senhor! Começam! Chaos Marauders! Ataca os mortos! Fute! Ataca os mortos! Chaos Marauders! Ataca os mortos! Fute! Ataca os mortos! Slaughter! Você ganha! Fute! Vocês na Fênix! Vocês no lugar que o voto! Ataca os mortos! Charmed! Charmed! O que você ganha? Hetzin! O que você ganha? 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 Não! O que você ganha? Ataca os mortos! Não! O que eu ganho? Aquele jogo que eu ganha? Muito bem! Traga-nos para o carnet! Não! Ataca os mortos! Esquece o Carroalho. Outro sopro para o dragão. Esse pegou melhor. O dragão caiu. Toma ele. Esse guarda-marinha. Vou logar uma turbina de avião para jogar Battlefield 2034. É 2042? Eu fiz, mas falta descrever algumas coisinhas como as recompensas de certas áreas lá e nível dos monstros. Para copolar XP depois. E aí você é rápido de fazer, eu faço depois que acabar live. Ataca-los, Morgoth! Acabem suas mãos! Para o caos-morgoth! Caos-morgoth! Norska! Norska! Por pouco. Vamos pegar a princesa, no bom sentido É, o Stream Raider estava usando o FPS da minha live Qualquer coisa que fique na tela do OBS Ele consome uma parte de processamento E como eu faço o PC Tanto para jogar quanto para fazer a live Não é um para cada coisa Aí colocar o Stream Raider fica Puxando FPS nos jogos Tipo, não o FPS aqui do que eu estou jogando O FPS aqui do da transmissão Aí fica travando o webcam Trava o jogo para vocês, embora para o Metal Jesus Tá ligado? É uma bosta Deixar uma machucada só Vamos pegar o sacrifício Polichinelo? Não, tá frio É alongamento, não é exercício Porque eu estou comendo Vou fazer polichinelo agora Ah, estava demorando para vocês irem aqui Estava demorando para vocês me encher o saco Tá tudo bem, eu tenho muralha ali embaixo Só falta o Empire declarar HR minha agora E eu vou taguear com o mundo inteiro Dois full stack dos anais do norte chegando aqui perto Aí sim, malo blade Malo balde Não sei se fala malo blade É malo balde Mas deve ser algum nome francês que eu não sei pronunciar Malo balde Derrocada de Tileia Os principiados pacíficos dos homens ao sul Precisam conhecer a selvageria absoluta do norte A essência projéteis mais 10% ao lutar contra a Tileia Liderança mais 5% ao lutar contra a Tileia Ainda dispõe o pós-batalha mais 10% Que é maravilhoso Eu posso buscar aqui o da Bretonha também Já que a Bretonha está bem perto de mim Ou dos anões, né? Estou brigando com anões lá em cima Parei dos anões Tem o full stack do Core Hill aqui Talvez ele alcança o Thor chamava Ou não, porque ele tem que vir por aqui Uma volta muito grande É... Olha, ele alcança ali Talvez ele alcança aqui Mas tirar a X-Eterna deles é mais urgente que tirar um portão Vamos reduzir a manutenção aqui O Beowulf A gente não alcança ali ainda Mas vamos vir pra cá e fazer uma emboscada Casuar que também tá aqui do lado, qualquer coisa Tá, Björn Acho que seu dinossauro já tá pronto Mais um turno só, ok Já temos o Gargantusan Aqui, vamos indo aqui pro altar da criação Que é onde a gente viu que os stacks deles estão vindo, né? Vou ir marchando em cima de ser feliz, hein? Vou faltar corpo a corpo deles aqui Porque acertar não é difícil, velho Você pode subir pra cá Tirar esse Vale da Gaia que tá level 5 e Tori Virezes Se a gente tirar esses dois já Me ajuda bastante a tirar esse recrutamento global deles Então eu vou vir aqui pro X-Eterna mesmo Ó, tudo isso é resolução automática, louco Só o Beowulf ganha essa luta aqui, velho Aí eu vou lutar pra não perder tanta gente, né? Porque tem um full stack do meu lado aqui Tchau, 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 tchau O espada de Kine, você nunca vai para o caminho que eu quero Os 3 tiros foram no mesmo lugar Isso aqui da fazer um negocio teleguiado Eu estou tomando muita flash aqui, não compensa não Vem para cá, sai dai Sai dai, muita flash velho Sim, 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 sim Apoio! Defenda o ordem! Pelo que o leite! Chaos Morales! Apoio! Sim, Senhor! Estão movendo! Reina as paredes! Provençam-nos! Chaos morou-nos! Provençam-nos! 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 E aí você tá me acertando! 90% Provençam-nos! 2. moque, segundo! Magre! Aaaaaaaaa... 3. moque, segundo. O que foi feito foi comprar umased? Novas raças, etc. Vai diminuir os modos que eu vou usar Pelo contrário, cabelo Pelo contrário Quanto mais espaço você tem no universo Warhammer aqui do mapa Tem facções que não vão entrar no jogo Tipo, por exemplo, os homens insetos lá Eu duvido que venha lá no oficial Então, tá aí, né Apareceu um pedacinho do mapa Dos anões do caos no Warhammer 2 Os anões do caos chegarem por mod Quanto mais espaço você expande Do universo aqui, mais Facções que tem naquela região ali vão ser Tragas pro jogo, com certeza não vai vir Todos os demônios do deus do caos, então vai vir por mod Mas, obviamente, alguns mods de facção Que vão vir Dos demônios do caos vão ser tirados, né, por exemplo De unidade eu tenho Acho que dois Demônios do caos que eu anuncio oficialmente Esses aí eu já descarto, porque vai ficar redundante Troca o outro Se o meu carinho sofreu tanto que o Cranho aqui Resale o outro Agora, o bicho sofreu demais Vai desistir Vamos... Vamos sobreviver! Ok. Vamos ocupar aqui pra ganhar a reposição. Não vou liberar facção nenhuma. Está aí... Já vou tirar esses dois aqui também que eu vou substituir depois. Esses aqui também. Caçar minha fênix. Tô enrolando pra caçar essa fenda já Crescimento Dá pra colocar guarnições aqui Enquanto isso Pico branco Recurso para os ricos de construção Cidreator, você tá muito confortável Eu adoro esse modelo aqui de mago elfo Tá muito confortável Você já vai se fazer nada Por favor né Tá, já mexi todo mundo Beowulf tá ali fazendo emboscada E no próximo turno a gente traz nossa aula aqui pro Bjorn Norska Só porque eu não fiz isso hoje ainda Ué, mas dominó e rouba a mão A gente tem online certeza hoje em dia Só abrir aí pô, levar o truco E o cara vai tacar a gente em patrulha Ai que vontade de resolver automática Porque a patrulha Eu vou perder o que? Meu salteador? Eu vou lutar Vai ser rapidinho É que eu achei que eu morri mais a guarnição Por isso que tá tão meio a meio Vamo ver, fazer o teste Pega a guarnição inteira Ai o Correio vai me atacar agora? Vai Ai Correio Vamo lá as definidas do Correio Vou jogar aí, tenho que soltar isso aqui de fogo Soltar os monstros e acaba a batalha Pera aí Como é que é? Tem lugar no Brasil que faz justa? De cavaleiro? Nem fudendo Nem fudendo velho Faz com um jegue né? Só se for Cada um montado num jegue E vai Pera aí Pera aí Pera aí Pera aí Pera aí Pera aí É justo sem cavalo, não é justo Hora pura Pera aí Pera aí Pera aí Açã! 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 Chega ai do cagãozinho Pega os guerreiros da sombra, vamos embora Cadê os lobinhos do Beorg Atenção do Tigre é bem chato de matar Mataram o Mamute, salve o Mamute Salve o Mamute Atenção dos guerreiros Música FIERBALL Desce Crição dos guerreiros As pernas Acontece Música Mas isso é melhor para... Mas isso é impossível que eu aconteça. Mas isso é melhor para mim. Então, vou me ajudar a pegar aqui esses Leão da Craça. Vou pegar um Leão da Craça. Vai logo aqui pra eles. Não, não é? Eu vou pegar aqui. Eu vou pegar aqui. Eu vou pegar aqui os Leão da Craça. Isso é o que os mestres atacaram! Muito bem! Vamos conseguir o máximo que vocês conseguirem aqui Não está ótimo Isso é o Calcans aqui? Brabo! Guerre das sombras, pelo arco é? Não, irmã de Avelorn Melhor ainda Ok, sacrifício Deixa em paz aí, corja, na moral Fandeira Fora também de mods que a gente pode pegar do Warhammer 3 Que com certeza vai ter Os campeões dos deuses do caos Que com certeza não vai vir todos E cada um tem seu campeão do caos preferido Então vamos querer colocar todos os campeões possíveis no jogo Isso é fato E o que mais tem no universo Warhammer é personagem importante Então sempre vai ter espaço para colocar um mod para algum deles aí Mesmo que seja o cara Zé Ruela que não tem nenhuma cidade no mapa É só, por exemplo, o pirata fantasma aí Na lore lá tem um parágrafo descrevendo esse navio fantasma E aqui fizeram um mod para esse cara aqui Que fica parecendo atacando você Não quer dizer que apareceu só uma vez, mas enfim Deu para entender Vai, Khazrak, nunca duvidei Khazrak! 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 Celo! Perdeu! Porra, Khazrak! Como assim, velho? Porra, Khazrak! Todo mundo aqui acredita em você, velho Mas como um bomba inferno você foi lá e perdeu Ah, não! Agora eu wipe a campanha, amigos Estamos sendo atacados pelos hobbits, velho Agora eu wipe a campanha Foi tudo pelo... Pelos céus agora Esse cara tem dois full stack ali, é isso mesmo? Mussilon quer atacar os homensferas É só eu não entregar na briga Só porque entrou no caminho deles Vou brigar com o Mussilon agora, velho Não estou brigando com os elfos Como o Khazrak é vassalo, ele não quebra a aliança Porque eu recusei Aí todo mundo vai querer declarar guerra nele agora Ok, patrulha se mexendo Ah, tá, já terminei de recrutar aqui a parada Faz o seguinte Faz o seguinte Vamos pra Torarok ali Torarok Torarok E você venha fazer o delivery que eu pedi Descobre os homens Enclare os homens Descobre os homens O que é isso? Vou ficar um turno parado aqui porque tem as galera machucada né Ou pode ser aqui do lado, aqui já recupera também Aí a gente pega o portão da águia com ele Pode melhorar esse daqui, esse daqui Correu sem exército, não vai atacar ninguém Capaz da minha patrulha eu conseguir bater nele Mesma fraca desse jeito E eu vou continuar indo aqui pra essa cidade dele aqui Vamo lá Tor Saroir É isso Só perca e se transforme Não 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 Eu sou o que é o Beowulf Vem pra cá Para o frio! Para as suas caixas! Veros cavaleiros! Desenvolve a manutenção Ainda menos 7 mil, isso é ótimo Quase positivo A minha campanha do BelaCore, só que tinha aquela tecnologia maravilhosa Que aumentava o quanto de dinheiro que eu ganhava Eu fecho o olho e dito umas letras aleatórias no teclado Aí depois eu olho o que saiu Falamos, faz sentido? Faz, então deixa isso ai Enslave os Southerners Traga a morte Despoil e ravage Os IrmãosCore aqui Não sei porque tem o nome de IrmãosCore Se não tem dois irmãos ai Eu to com medo do que tem nesse exército aqui Que vocês não estão ligados Aqui tem só guerreiro anão E o outro não sei Vamos ficar até aqui e fazer uma emboscada Vamos ver se pega Se você pegar um full stack dele já ta bom Não provavelmente Tira as letras que se repetiram desse nome agora ai covo Tira as letras Tira as letras que se repetiram do que tem Vá ver como fica E Tani Eu quase tenho crescimento pra melhorar a torre de Erezia né Mas de boa Torre e Lear pode melhorar também Esse daqui O exército do Bjorne eu vou mandar lá pra Para Torre e Lear Para Torre e Lear Fora que vocês já tem um continente no livro de vocês ai Com um G no nome Acho que é melhor vocês colocar o telês no começo E agora eu posso me livrar desse cara aqui né Tava ocupando muita manutenção pra nada Tava ajudando só a defender aqui e já não precisa mais De qualquer forma muito obrigado pela ajuda ai Kazrak Ele se perdeu mas Já foi mais útil que muita gente ai dos meus vassalos Para onde essa Deloria ta indo velho? Batendo Kazrak provavelmente É Voltou pro portão machucado Deixa só o Vunuque velho Nem precisa desse outro ai Por favor que minha emboscada dê certo cara Eu preciso muito bater nesses anões Pra conseguir chegar no campinhão do caos lá Senão vai demorar muito pra invasão do caos chegar E eu vou ter que lidar com esse probleminha aqui agora também Tem uma pequena dor de cabeça aqui Aí eu fiz pass com o Borja e ele ta me saqueando né Nossa É uma maldita Minha emboscada foi frustrada Vou ter que bater em dois full stack de anão então Vamo lá né velho Um monte de barba longa ai Isso que é foda pra eu ganhar Eu vou correr nunca Eu não sei se aqui é gargalo Porque eu to do meio de um desfadeiro aqui Deixa eu ver Não beleza Então temos espaço pra se locomover Vamos lá vai ser difícil isso aqui O cara ta levo vinte e quatro eu vou ser O que vai ser que o ultimamente Hummm Mas deixa esses ventos de magia mesmo que eu to com medo de pegar menos Eu preciso do máximo de ventos de magia Possivel aqui Vamo tenta atropelar o máximo possível do primeiro exercito Enquanto o segundo não chega Já que eles são lentos Chuva Grupo três aqui Você vai! Vem pra cá! Vem pra cá! A sua vontade! Os deuses demandam! Os deuses demandam! Os deuses demandam! Os deuses demandam! Nada! Vem nato! Espere aeee! Vem nato! Vamos pegar os arqueiros aqui agora Gente, se vocês quiserem ver como é que o nome está saindo no bot, vai no google né velho Tem nem sentido uma mensagem que vocês estão mandando É o que os mestres pedem! Sim! Apenas! Os guardados! Sim! Apenas essas arqueiras! Apenas os soldados! Chaos Marauders! Traga-nos à Carnage! Apenas! 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 O que fazer? Apenas! Retire! Apenas! 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 Só os conos aqui que é a unidade de papel que eu queria trocar né Apenas! 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 Totem! Preparado para o ruínio, Marauda, chefe! Me ajudar aqui velho, tem herói para brigar aqui, esse aqui é o Honesta? Honesta aqui ó, preciso de vocês focando em derrubar esse Honesta aqui Primeiro exército tem que chamar Barba Longa né, o segundo não tem mais Guerreira não Lá vai meu herói, um deles Um bolinho de gente para matar aqui, vamo lá A boa munição vai na porrada Não, eu vejo vitória Traga-los! É, eu não vou conseguir chegar com um exército só lá no desafio que eu queria Difícil, mas era para ele estar perto da gente já se ele estivesse andando Muito bem Quando a gente conseguir resolver a trilha do Voort sim, quem sabe Estão aqui, aqui na porrada Estão aqui, aqui na porrada Não, aparece um soldado diferente aí, vamos ver se... se quebra né Prontos para o assassinato Vamos trazer para o condeno Eles vão cumprir Estão no movimento Carruagens, vamos voltar aqui pegar os arcades de novo A gente já volta para dar outra investida Vamo lá Vem vocês fantaria aqui agora Vem vocês Máforos Cháos Maranhenses Saudades, F.T.R.M. Saudades de ter magia Soviat Não Para o Toda do Blu Acho que é o segundo exército que tinha mais barba longa mesmo F total Não trazer um dedos de Kona pra esse lugar aqui, é anotado Só que eu tenho um salteador Vou até matar esse herói aqui de armas grandes só pra ele não voltar Se tivesse pegado a emboscada, pelo menos um exército lá, a gente já limpava Aí o outro sozinho ia ser suave de bater, aí os dois juntos é muita não Agora é matar o que eu consegui pra tentar atrapalhar um pouquinho a vida deles Não foi bom, a gente rodou bem, irmãos Corvo, conseguiu chegar longe Talvez dê pra montar o exército ali no depoimento de VAR que a gente pegou Vamos ver Vem todos os mortais Vem eles Dê-nos, carnage Retreat Retreat Ataca os mortais Chaos Marauders Retreat O que é isso aqui? Foco de poder Não faço ideia, isso é magia, todos eles estão com isso Nossa, por isso que a magia tá tão boa assim Nossa, é todo o mapa, meu amigo Esse cara aqui é perfeito pra mim, ponto de atacar Tudo bem que a arma já não toma dano de magia, né Mas pô, com mais 15% já vai pra 45% Chaos Marauders Chaos Marauders Deu 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 Eles vão se acertar Chargá-los Ele tá acabando Ah, tá F Bom, eu não tô em marcha Talvez ele não alcance pra atacar duas vezes Vamos ver A gente conseguiu fugir Será que ele tem alcance pra duas ataques? Aparentemente sim Ou não Não, não tem não Tão vindo em marcha E o Torgard tá tentando voltar pras terras dele lá Cansou de ficar saqueando 10 dinheiro É a parte 1 de você batendo os arqueiros dos elfos nobres É que os arqueiros deles são antigrandes né Ainda mesmo que você mande cavalaria Ela vai tomar um bom dano pra conseguir bater neles Mas é de boa Mas é de boa Se você não deixar isso atirar É uma dor de cabeça A menos Vem aqui pra Thor Pro Vale da Gaia Vamos resolver o automático Tem uns pegos aqui do Vale da Gaia Mas vamos resolver o automático Esperando a pessoa perder esse salteador lixo Safe Nós não serão protegidos Não vou apelhar aqui A meta é tirar cidades rápido Não dá pra colocar a muralha aqui Nem negócio de manutenção e desíduos Não sei por que Parece que de Tomar menos penalidade de ordem pública então Hum... Isso aqui pra ganhar mamute de guarnição Já ajuda Satisfação é matar elfo também Pô, tô aqui me divertindo limpando warts Bjorne agora sim Com toda sua força e seu ódio Tremble Vamos para o portão da águia Finalmente voltou pra briga Bjorne Com seus huskars Bom, não é essa batalha que eu gostaria de ver esses huskars em ação Batalha de portão É mé Annihilation Annihilation Bjorne Coloca aqui E pro nosso Mago da Morte Põe aqui É que os anões são resistentes na verdade Quase não correm por isso que é chato de enfrentar eles Consegue fugir aqui amigão Consegue hein Só que aqui não consigo gritar nada que não seja bárbaro salteador Já é alguma coisa na verdade Então ó, vamos pegar aqui Ahn As cintas de perfurantes são antigrandes né Uns cachorrinhos aqui só pra fazer volume Já vou buscando a fênix Já vou buscando a fênix aqui se conseguir e se não der paciência Em 6 turnos eu faço caçada dela E campeão salteador de arma grande Aí minha renda mas é isso ai Ahn Beowulf Tem essa delória pra terminar de matar aqui, vamo lá Tem essa delória pra terminar de matar aqui, vamo lá Que ela não vai muito longe Vamo lá Vamo lá Vamo lá Tome a via No canto E combate E cria O rosto é comporre Mete o pé, amigão. Mete o pé que a situação tá tensa pro seu lado. Vou colocar aqui coisa pra dizer manutenção já. Ah, baritona é mal divertida, é que é isso. Isso é o escudo que protege o reino dos homens, Meg. Hum, atacar a guardição de novo. Falha crítica, top. X-Level é o escudo do deserto do caos, ó. A baritona tá em todo lugar. Aí você acha que a baritona não tá também nessa regra aí, Meg? Certeza que tá. Ah, mas acho que todo mundo já... Tá safe. Só quero achar uma batalha decente pra mostrar os Ruscars e o Carnossaur em ação, né? O Carnossaur não tem nada especial aqui de habilidade. Tem Frenesi e acho que já é normal de Carnossaur. Favor e medo também. Fora isso, acho que é só os status que é um pouco maior que o normal e o tamanho, né? Estamos muito difícil, Lorcarem, só que eu tiro as trapaças da máquina de economia. Não que isso torne ela fácil de enfrentar, né? Mas ela não ganha nenhum bônus absurdo de redução de manutenção, recrutamento a menos, cidade que dá mais dinheiro do que deveria. As faxões aqui já ficam muito fortes com os mods que eu uso, não precisa de trapaças. O Lendário é uma bosta, o Lendário não dá pra salvar o jogo, velho. É que com o Hope Save você tá ferrado, perde a campanha inteira. Eu vou tentar fazer a caçada da Fênix agora, que eu peguei a Velor, né? Que aí eu tenho uma folguinha pra respirar, né? Sei que eu enrolei, mas será feito agora. Aqueles exércitos de rito selvagem... A faxão preferida, anões. É isso aí, eu não queria que tivesse acontecido não. Caraca, vai ser... Viu o que eu falei, velho? A máquina não precisa de trapaça. Caraca, a Drac tem... Cinco cidades. Os caras estão com cinco full stacks, velho. Cacete, mano. Vamos encontrar um lugar quieto. E o que você me odeia, amigão? Sinto que a gente vai ter que brigar, pelo visto, né? Não é legal. Vou montar um exército pra bater no cara ali. Vou montar aí na garonde do lado deles. Como seria fácil minha vida se esses desafiantes estivessem andando normal, velho? Não, esquece aí, patrinho. Eu vim ver o macaco. Ei, é o macaco! Macaco! Já chega de olhada. Tem qualquer outra coisa em que eu possa... Macaco! Deixa o macaco, velho. E aí, mago, boa noite. Hum... Esse cara é o que eu tava usando, né? Level 5. O macaco! O macaco! O macaco! O macaco! Vou fazer aqui, ó. Huskers. Escudeira pra porrada. Mamute. Hum... Antigrantes. Ixi, peraí que... Segura um pouco aí que eu não vi que minha gente tá explodindo. Faz só os Huskers por enquanto. Que dá pra recrutar. Pega isso. Aí, vamos caçar a nossa querida Fenix agora. Cadê ela? Ahn... Mãe de fogo. Vamo lá. A mãe de fogo é sinistra. Eu tenho o trauma dessa batalha aqui, velho. Algumas vezes que eu fiz ela. Solta a voz pra você leram. Solta a voz pra você leram. Quando a mãe está injurada... Ela vai abencar as guardiãs... Com o poder da flama. Kill a sua foca. Então, slay a mãe infantil. Ok. Vamos esconder a prévia aqui. Vamo lá. Temos que derrubar o passaralho. Muita guarda Fenix aqui no começo, hein? Tá doido. Aí, dá pra esperar eles virem pra cima da gente um pouquinho. Muito bem! Vai ter um mapa combinado sim, Localin. Afinal, o jogo foi anunciado como uma trilogia, então... Não fazer isso agora seria um tiro no pé gigantesco. Não fazer isso agora. É o Senhor! É o Senhor! Você me ajuda. Encarrega-os! Doze mil de vida, uma fênix normal tem quatro mil Reforços da superfície Atenção, hein Bríncipes Decacônicos Tem a unidade perfeita pra pegar eles Bríncipes Decacônicos aqui na direita também Atenção Traga-nos a carnaval! Traga-nos a carnaval! Traga-nos, meronais! Escalpelou pra bater em Príncipe Decacônico É uma piada Príncipe Decacônico é uma cavadora muito estilosa Que não faz nada Sinceramente eu só uso eles na campanha Porque eu gosto Como o tiro teleguiado erra É porque o cara é tão ruim a esse fome A fênix usa o poder purificador do fogo Para curar os guardiões gravemente feridos Então cure os guardiões Se conseguir O guardião morreu Vai secar! Isso é o que os guardiões dizem Eu saio inabalável a espada da fênix Acho que essa é a maior dificuldade dessa batalha Só se vier com um exército fraco Um exército de elfos nobres de elite inabalável Isso é foda de lidar Vai estar nas ultimas dela Nada que um tapa de espada de Kainy não resolva Espetinho, olha o espetinho de fênix Ela tem a habilidade de se curar Mas não se curou ainda não Ela tem cura por segundo De 48 Pra curar alta pra caralho A gente ataca cor pra cor com todo mundo aqui A chama se apagou, o mundo cairá no escuidão Como você desejou Olha lá Desde morta Agora é só matar os caras inabalável Que ela não cura mais ninguém Foi todos aqui Foi Só pegar o príncipe lá gente Cheio de cachorros esse exército aí É porque o líder da minha facção que eu to jogando de mod aqui Do orcalim Ele é um ursomem Então lobisomem encaixa bastante na temática do exército Eu adoro fazer exército temático no jogo Então vamos pegar aqui sacrifício A gente ganha a pena flamejante da fênix agora A sentinela assassinada A sentinela assassinada repassa as próprias habilidades naturais para quem a matou Os oponentes aterrorizados serão consumidos pelo inferno ardente Recensar fogo 20% Recensar magia 15% A habilidade passiva é renascimento Que é aquela cura da fênix Feitiço vinculado com a vocação flamejante Ok Inclusive Eu passei o item do dinossauro para alguém Eu passei o item do dinossauro para alguém Eu não lembro se eu passei A pena flamejante da fênix Quem que tacou o item do carnosauro Espada de Kane O Beowulf tacou da Hydra Ahn Bjorn Não tacou nada Gauzida Ué Eu peguei o item do dinossauro Eu nem sei Dinossauro tinha algum item Cranha do carnosauro Ah tá com os heróis do Conan Compreensível Compreensível tem um bom dia Pode pegar mais esse aqui Os caras não chegou ainda Vou ficar fazendo bons caras aqui Se vai dar certo ou não Outra história Ficar indo emboscada fielmente aqui Estou puxando a fênix para o global Se der certo, ótimo É É Ele não vai conseguir mandar link aqui porque não Ele não é VIP Só VIP e sub Consegue mandar link Vou mandar pelo discord Vão pegar aqui A gente pode pegar o Mato da Bruxa Vão pegar o Mato da Bruxa Vão pegar aqui Você nunca nos guardará Vontade de transformar as Irmãs do Crepúsculo em vassalos, hein? Que vontade, hein? Mas eu não vou fazer não porque não faz sentido nenhum. Essa cidade aqui é horrível de manter, cara, porque não dá pra ter guarnição nela, eu vou só devastar. Já tem a Amoráfia de vassalos pra satisfazer minhas vontades. Não preciso das Irmãs. Põe aqui, desempenha atenção de novo. Espalhar corrupção. Lâmina mortal. E... Lâmina mortal também. Ok, de alguma forma minha manutenção até que minha renda ali não tá tão baixa mais. Bjorn, eu não mexi você ainda. Vamos para a direção aqui da Torre Viresi? Que lá com certeza você tem uma batalha boa pra mostrar os Oscars que você tá usando no deserto. Eu desvi a manutenção do deserto. A Amoráfia montando uma Hidra, Maggie. Se ela quiser. Não subestime ela não, velho. É a líder do culto do prazer. Ela faz coisas inimagináveis. Não, velho. Ah, dá pra melhorar a lote pra aumentar o dinheiro. Bora. Não, velho. Meu herói vem vindo pra cá. Desfacção aleatória pegando a cidade aqui do Vortus, mas... O importante é que o tiro não tá indo de base. A Lastar tá com um exército grande ali. Primeiro a gente vai querer atacar a torre branca de Royf. Todo mundo tá atacando o tempo inteiro. Vamos ver. Ah, eu quiser atacar as unidades, só que eu tô repondo. O Core Hill tá recrutando pelo Global. As unidades estão muito boas, Moraf. Só tem que fazer um full stack, né? Tá twist isso aí. Não, eu moro com os meus pais, Lorca. Meu sonho é conseguir morar em uma casinha minha aí, mas tá tudo tão caro hoje em dia, velho. Cada vez que eu pesquiso o preço das coisas, eu choro. É, pra eu ver se sentinela de chat declara o guerra, eu vou ficar sambando na minha frente aqui, velho. Não ataca? Consegui alcançar a patrulha, parabéns. Eu posso sambar à vontade, velho. Somos Northcanos, não somos contra o samba não, velho. Olha os scaven no gás aparecerem, hein? Declarar guerra em Tobaro e ir nos Entros Frateristas. Ir na Atileia, ir nos Anões, ir na Bretônia, ir em Lothraer e no Imperium. Pouca gente. Eu tenho umas campanhas co-ops lá no YouTube já, Lorca, que eu joguei aí. A última que eu joguei foi em duas facções de... Não, não foi de mod. Uma facção era de mod. E o outro que tava jogando comigo aqui, da Twitch, que é o Heurin. Ele tava jogando com o clã Morfoso. Acho que eu tenho três campanhas co-ops ao todo. Que eu joguei até o final, né? Opa! E aí, rebelião, tranquilo? Espada de anti-heróis. Reza a lenda que essa lâmina foi forjada em uma fornalha amaldiçoada e terminada no corpo sangrento de um campeão moribundo. É assim que foi feita aquela espada do Ganfetigones lá. Ataque corpo a corpo mais 5, possibilita de ataques de magia e habilidade de espada de anti-heróis. Ok. Vamos pra Torfino aqui. Inclusive, eu tenho que deixar a pena... Ah, nem preciso lutar? Show. Ai! Mas levou meu lobo inteiro. Bora, velho. Pra que fazer isso? O legal é que cada recurso que você pega com o Norska, ele reduz aqui 5% do custo de construção de tudo. Então, se você pegar bastante recurso, você constrói de graça qualquer coisa. É, isso eu tô dizendo do Warhammer Mago, as três. Que é uma que eu fiz com o Rono. Ai, eu tenho outra que eu fiz com o Hellrin. Eu fiz duas com o Rono, né? Duas com o Rono e uma com o Hellrin, do Warhammer. Que foi Breton e Império. Ai, depois Nakai e Albion. E depois Belacor e Clamufoso. Bjorn, eu vou deixar a pena da Fênix com você. Embora você não tá com a Fênix no exército, deixarei a pena com você. É uma pena, mas eu tenho que fazer isso. A Fênix me direta. Ordem pública. Redição de manutenção. Você pode colocar aqui. Estão ficando com um exército decente aqui, hein? Vocês que se cuidam, né? Eu sei que vocês tem infinitos full stack aí, mas... Tá saindo da jaula o monstro, velho. Eu vou fazer um exército com 20 salteadores de apoio. Só pra encher o saco dos anões. Embosca de novo. Dois turnos eu consegui puxar os campeões de salteador. Aí... Sucesso. Se eu conseguir puxar a Fênix, melhor ainda. Se eu conseguir puxar. Eu tenho um exército... Se eu conseguir puxar a Fênix... Eu quero... Que... Eu perdi? Eu perdi. Eu perdi. Eu perdi. Se conseguir terminar de recrutar isso aqui, aí vou ter um monstro decentemente, também infantaria para bater em uma linha diferente de anão. Tudo culpa dos campeões do Kaos, que não vem brigar comigo, fica parado. Eu mandei lá na página do mod do cara, mas duvido que ele vai querer arrumar. O cara é meio chato desse mod aqui do urso. Até que eu estou considerando tirar esse mod da coletânea depois, embora é legal deixar ele no mapa. Só porque o cara não é gente boa. Mentira, vou deixar porque é legal. Vou gerar essas coisinhas aqui para aumentar a guarnição, porque está triste a parada. Norska! Corrio veio atacar a X-T Eterna com nada de dignidade. É capaz que consiga ainda. Mas vou tentar defender só para não dar esse gostinho para ele. É possível que isso aqui tudo perde para isso aqui, velho. É só o peso do level dele mesmo. Batalha defensiva de Norska é igual. Cadê as muralhas de quando não tem necessidade? Mas graças aos mods eu tenho muralhas das vagas. Só pega a muralha do level 3 da guarnição. E como eu peguei essa cidade aqui recentemente, não deu tempo de colocar o level 3 da guarnição ainda. Mas muralha vai ter sim. Vamos pôr rio, só tem que derrubar esse dragãozinho seu aí. Dragãozinho lunar. Como é que vou derrubar isso? Não faço a menor ideia. Como é que vou derrubar isso? Não faço a menor ideia. Muita! Vocês querem as lágrimas de olhos! Eles vão derrubar. Os maraudadores caos. Diga-os! 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 Vai morrer para os arqueios deles Vou fechar o cubinho aqui né velho O famoso cubinho da porrada Aquele mod da manar de montaria, a IA consegue pegar daí, teria as múltiplas da manar Só o Noctilius e o Luthor Harkon que consegue ter a montaria da manar Mas a máquina não é costumava pegar não Não sei se o cara bloqueou isso via script para não ter vários Valeu, falou, correu, tente de novo Dá para ter dois a manar Cadê o homem, quer dizer, o elfo Aquele aqui Como é que está o dragão? Quase morto Mas lembre-se que a batalha estava 90% para a máquina Múrra do cagão Múrra do cagão Vem pra cá, vem pra cá, vem aqui. Adios, Leões Brancos da Crácia. Eu espero que no futuro do Warhammer 3, quando você atingir lealdade com alguns deuses do caos, eles liberem mais do que uma recompensa, então por exemplo, eu atingi aqui a lealdade com o Korn, eu espero que venha um canhão, vem algum demônio pequeno de Korn, tipo aqueles Bloodletters, que agora é oficial no jogo, tem que ficar alguma coisa assim, tá ligado? Só uma recompensa é muito mé, velho. Por tanto de coisa tem que devastar, além dos efeitos, obviamente. Se você acordasse bilionário, decidiu se comprar algo bem besta, o que você compraria? Bem besta? Deixa eu pensar numa coisa bem besta que eu compraria. Acho que FIFA Não, eu compraria aquele Train Simulator lá, com todos os DLCs. Não, eu compraria aquele Train Simulator lá, com todos os DLCs. Não, eu compraria aquele Train Simulator lá, com todos os DLCs. Não, eu compraria aquele Train Simulator lá, com todos os DLCs. Não, eu compraria aquele Train Simulator lá, com todos os DLCs. Não, eu compraria aquele Train Simulator lá, com todos os DLCs. Não, eu compraria aquele Train Simulator lá, com todos os DLCs. Não, eu compraria aquele Train Simulator lá, com todos os DLCs. Não, eu compraria aquele Train Simulator lá, com todos os DLCs. Não, eu compraria aquele Train Simulator lá, com todos os DLCs. Obrigado.